A proximidade da data aumenta a expectativa dos lojistas com relação à movimentação comercial para o Dia dos Pais. De acordo com pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, as vendas devem crescer 6,5% este ano e os gastos com presentes variam entre 100 e 200 reais. No entanto, alguns comerciantes da região ainda consideram a procura pequena devido a vários motivos. Eu acredito que seja devido ao tempo, muita chuva e devido ao pagamento do pessoal que ainda não saiu. A previsão é até o dia 10 e o brasileiro sempre deixa para a última hora. Para conquistar o cliente, vantagens e descontos são oferecidos e a expectativa é de que a procura comece a aumentar a partir desta quinta-feira. A gente está com uma promoção em toda loja e no masculino 20% de desconto. Quinta-feira eu acredito que vai melhorar. É o esperado, né? Alexandra resolveu se antecipar e como trabalha em horário comercial, encontrou nesta loja, que atende até as 21 horas, a chance de procurar os presentes. Eu trabalho no comércio e saio geralmente 6 horas, 18 e meia mais ou menos. E assim, é muito difícil mesmo a gente encontrar o comércio aberto. A gente sabe que é ruim para os funcionários, às vezes eu trabalho até mais tarde. Mas para a gente que trabalha no comércio, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar alguma coisa aberta, poder comprar as coisas. E quem já garantiu o mimo conta que na hora da compra vale até levar o pai para escolher o próprio presente. Prefiro trazer ele, né? Porque não adianta levar ele em casa que é pior. Às vezes não serve, tem que trazer, tem que trocar. Então assim, já fica mais difícil também para a gente que trabalha. Mas ele gostou, foi bem atendido. Ele gostou bastante.